No jogo do amor Maldito dinheiro, falso companheiro Não me ajudou É da estrada da vida A grande corrida pra mim terminou É aquele que eu no passado julguei um coitado Hoje vive feliz Derrotou-me, foi um feliz ar Hoje vive ao lado de quem tanto diz Só me resta tristeza e lembrança Pois minha esperança também já morreu Oh, vivendo cruel desespero Oh, meu dinheiro que nada valeu É aquele que eu no passado julguei um coitado Hoje vive feliz Derrotou-me, foi um feliz ar Hoje vive ao lado de quem tanto diz Só me resta tristeza e lembrança Pois minha esperança também já morreu Oh, vivendo cruel desespero Oh, meu dinheiro que nada valeu